Salve galera, Deco Félix aqui, tô com o meu brother Thiago Esquian, prazerzaço em receber ele aqui. Ele adquiriu recentemente uma pedaleira GT1 e ele pediu três timbres bacanas aí do som que ele curte, né? Dá pra ver aí que ele curte o Slash, com certeza. Inclusive vocês têm uma banda, é Cubo, Tributo, né? Legendary, muito bom. Inclusive o cantor é o Gatoni, um abração aí toda a galera aí. É isso aí. E a gente vai demonstrar um pouco dos timbres aqui, tá bom? Essa é a minha pedaleira, essa é a dele que a gente acabou de passar, ok? Vamos começar com o Clean, sem o Chorus, depois no CTL1 a gente coloca o Chorus. Vamos lá. Vou adicionar o Chorus agora. Show de bola, é isso aí. Muito bom. E ele também trabalha com o pedal de volume e pisando mais forte você aciona o A-A aqui, ok? Agora vamos pra um timbre aqui de drive. Eu fiz dois. Um pra cada estilo que ele tava tocando aqui, dentro do som que ele queria do Slash. Então vamos pro primeiro aqui. Lembrando que esse primeiro drive aqui, que é um Marshall, eu coloco no CTL um boost de volume e aciona também o delay, tá bom? Então vamos ver primeiro sem nada. Um pra cada estilo que ele tava tocando aqui. O A-A. Muito bom. Show de bola, menino. E aí, mais pra frente, temos um outro Clean que é exatamente igual ao anterior, mas porém o outro drive é um pouco diferente. Vamos aí mostrar aí pra vocês. O próximo drive tem exatamente a mesma coisa que o outro, só que é uma outra dissorção, um outro preamp, tá bom? Vamos lá. E aí, vamos lá. É isso aí, Thiago, valeu. Valeu. Valeu por ter curtido, galera. Obrigado aí. Um abraço e até a próxima. Até.